Foi só dar uma provocada e os flamenguistas enviaram muitos e-mails com fotos de torcedores fanáticos. O Zenildo mandou a imagem do filho Juan, lógico, vestindo a camisa do Mengão, e essa outra, segurando a imagem de Nossa Senhora. Que legal, hein? Mas quem chegou a sobrecarregar nossa caixa de entrada foi a Nenê Diniz. Foram mais de 10 mensagens, com imagens da viagem dela para o Maracanã. Tem foto no estádio, perto do campo e até com o mascote do Flamengo, Urubu Rei. Legal, é isso aí, galera do Mengão. O torcido até de hoje é de vocês.